A semana começa em Brasília, com a pauta do projeto de lei sobre as fake news. Começa agora, JBR News. Começamos essa semana, após o feriado do dia do trabalho, com a Câmara, pelo menos, tentando mostrar trabalho. Porque temos hoje pautado, sem nenhuma segurança que será de fato votado, o projeto de lei é chamado PL das fake news. Nesse projeto, o governo tenta estabelecer, juntamente com o Congresso Nacional, uma série de regras que vai de encontro ao desejo das grandes empresas de tecnologia, entre elas a Google, Meta, entre outras. De qualquer maneira, o Congresso está, ao que tudo indica, preparado para essa votação. Ou não, Rodolfo Lago? Ou não, porque é isso, a votação está posta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer colocar em votação hoje, aprovou a urgência na semana passada, para poder colocar o projeto em votação, mas ele está cercado ainda de muita polêmica, justamente porque as chamadas big techs, as plataformas, as empresas que têm as plataformas principais das redes sociais estão fazendo uma carga muito forte, muito pesada contra o projeto. O que acontece? O projeto responsabiliza as plataformas pela disseminação de conteúdo falso, pela disseminação de conteúdo de ódio, enfim. E aí elas passam a ser responsáveis, hoje a legislação não as responsabiliza, responsabiliza somente aquele que vier a publicar conteúdo falso, dentro das normas, as mesmas normas da lei de imprensa, injúria, calúnia, difamação. As plataformas passam a ser responsabilizadas e, enfim, reagem pesado a isso. Agora, tem muita dúvida ainda, né? É, não só dúvida, né, Rodolfo, tem muita briga, porque só para quem está do outro lado saiba, neste final de semana e feriado, houve uma discussão tão acalorada nos grupos de WhatsApp da Câmara dos Deputados que o presidente da casa, deputado Arthur Lira, resolveu sair do grupo, porque houve ofensas diretas ao PL, partido também formado por oposicionistas ao governo e que também tem a mesma sigla porque é PL. Estes deputados do Partido Liberal atacaram o PL, projeto de lei, de uma forma tão dura que Arthur Lira saiu do grupo, mas prometeu que hoje teria uma reunião com os líderes partidários. E aí sim, como disse o Rudolfo, a depender do clima, coloca-se votação ou não. Mas tem uma questão, Rudolfo, que eu queria pontuar aqui para quem está do outro lado. Discute-se muito a questão da fake news. Agora, a fake news, ela precisa, de fato, de uma regra. Agora, uma regra imposta a empresas que não têm estabelecido no Brasil o seu controle acionário é difícil da gente impor, porque muitas vezes o comando está fora do país e essas empresas podem operar no Brasil sem ter nenhum funcionário apenas aqui. É, essa que é a grande dificuldade. As plataformas são internacionais, então elas conseguem às vezes burlar essas normas. Mas é evidente, essa que é a grande questão, que algum tipo de regra precisa haver. Quer dizer, o mundo digital virou um território sem lei, produzindo coisas aí que realmente não podem ter defesa. Então, quer dizer, quando você percebe que esses crimes que aconteceram recentemente em escolas, assassinatos de crianças, foram motivados por espécies de campeonatos macabros em redes sociais, isso não é possível de continuar acontecendo. Agora, um conjunto de regras, uma lei, né, Alexandre, ela precisa ter clareza para poder funcionar da certa. E esse que talvez seja o problema do PL. Há algumas dúvidas, o projeto vai para a votação ainda com dúvidas, ainda sem ter clareza, ainda sem ter muita certeza sobre como é que vai ser essa responsabilização. E isso tudo, gerando essas dúvidas, coloca o projeto em risco. É, porque hoje, na prática, muito rapidamente, para quem está do outro lado, as empresas acabam colocando escritórios de advocacia como responsáveis no Brasil pelos negócios deles. O escritório de advocacia, até pela lei que permite ao advogado defender os seus clientes sem que ele esteja presente, não responde diretamente pela empresa, ou seja, fica um jogo de empurra que, no final das contas, existe a regra, mas não existe punição no caso de quem a descumpre. É um grande desafio, um enorme desafio. E vamos ver o que acontece, se nós vamos ter realmente agora um conjunto de regras atuando, se o projeto for aprovado, ou como isso vai se regular. Agora, algum tipo de regulação, Alexandre, eu acho que precisa haver, né? É isso, nós estamos de acordo. Agora, vamos ver se no Congresso Nacional o pensamento é o mesmo. Hoje, terminamos aqui este conteúdo, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente, até amanhã. Dê um like lá e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri